Arasatuba tem vagas para atendente de loja, auxiliar administrativo, auxiliar contábil, auxiliar de costura e auxiliar de cozinha. Para mais informações é só acessar arasatuba.sp.gov.br barra balcão de empregos. Em Presidente Prudente tem oportunidades para vendedor externo. O interessado pode encaminhar o currículo pelo e-mail pazestrela.hotmail.com ou pelo WhatsApp 18981262180. Já em Rio Preto tem vagas para vigilante, soldador, serraleiro, passadeira e pedreiro. O interessado pode cadastrar o currículo em riopreto.sp.gov.br barra balcão empregos. Olha, existem outras vagas disponíveis no nosso portal, como auxiliar de entregas e motorista entregador em Venceslau, operador de caixa e vendedor em rancharia e assistente financeiro em Sales. Acesse sbtinterior.com barra empregos.